Carrega, dois links no Facebook só dele, é. Beleza, vamo aí, gente, escolhe classe aí, pica aí, Driz. Fudeu, favela, Lidia, favela. Puta, foi a minha partida pra entrar no ouro de novo, mano. Vamo aí, caralho, vamo aí, caralho. Como é que é a prata? 3, 2, ou é 3, 4, 5? Não, é crescente. Depois do prata 4 vem o ouro, 1, 2, 3, 4, que aí vem o diamante. Então tem que entrar 4, então. Depois do ouro vem o platina, Driz, é isso? Diamante, sei lá, platina. É, vem platina, aí... É o que, Driz? Puta da merda. Eu tava quase platina 2, aí ontem eu recuei pra ouro 3. A vida é assim, é cheio de altos e baixos, entendeu? Agora eu tô ouro 4, quase platina 1. Novo. Precisamos proteger o container biológico. Fortifique a sala. Essa tela aqui é inferno, hein? Não é fácil. É, pior mapa do jogo, de longe. Marmita, não é fácil. Marmita. Não é pior, não, gente. Marmita, não. Marmita, eu tô com fome. Por quê? Qual que é o man, Driz? Volta com o casaquinho, volta com o casaquinho. Capa do super-herói. Onde é que eu fui lá essa porra aqui, mano? Encontrou o container biológico. Porra, a parte boa... Nesse mapa, os caras... Tá com fome. O que você está com fome. ử? O que você está com fome? Não tenho de reforçar. Eu estou com fome. Eu estou com fome. Tudo preparado. Oi, já me deu tiro aí. Porque a gente esqueceu algum ponto aí. A porta do meu lado aqui, o nego ta comendo de bala ela O drone pulou ai pra ti, me viu, fodeu Cadê isso, cadê isso Cadê o drone carai, cai no meme do drone aqui O drone tá indo Nofax, drone atrás de você, drone atrás de você Nofax O puta merda Jammer iniciado Sério, vou pegar meu pé Eu não sei de onde vem negro aqui, mano, esse que é foda Vem de todo lado No corredor que você tava, no fax, no corredor que você tava, tá vindo um cara Ah, os caras me viram, velho Caralho, velho Tá vindo a escada do outro lado também, mano Pra todo lugar que eu boto em negro Ó, tem um drone da Twitch aí pra ti Destruí, mas me viu Ah, me pegou, velho Nossa senhora, fudeu Os caras, caralho, muito chatos, mano Estão dentro Na salinha que eu tava lá, tem um Precisa entrar Fudão Ó, beleza, comeu um na escada Derrubbei Derrubbei um ali O Slash tá caído lá dentro Ah, perdeu por objetivo Ó, o cara ganhou deitado, velho É brincadeira Faltava dois ou faltava um só? Ah, faltava dois Dois O mapa não dá, mano Eu jogo esse mapa sem a mínima vontade, velho A mínima vontade mesmo Pô, jogamos Eu não sei nem onde nasceu essa porra Mercado Mercado? Ai ai Se for em montanita Tomando café Se eu perder É se eu vou emocionar até Eu vou ficar triste Eu vou fazer mimimi Localize o container biológico Cara, não Incendeu nem onde tem uma bomba nessa porra Ó, embaixo já não dá pra ir já, hein Puxei Muito bem Contêiner biológico localizado Muito bem Contêiner biológico localizado Muito bem Contêiner biológico localizado Prosseguir até sua localização Onde que é essa merda? É ali ou o patife? É ali em cima, ó Em cima do... Em cima do campeão de futebol É ali em cima do campeão de futebol E ai, Pulsinho Ele tá aqui dentro Pernãoela aqui? É, tava aí dentro Odriles, se eu tô em baixo O cara tá em cima Ele vê primeiro meu pé Ou primeiro minha cabeça Ele vê primeiro meu pé, né velho Eu tinha que estar acima do cara Primeiro teu pé Puta aqui Não, se você tá em cima Ele vê primeiro tua cabeça Então, se eu tô em cima É, se eu tô em baixo Você que vê primeiro o pé dele Oi? O que foi? O que foi? Não, é só o pulse Tá ali o pulse ainda? Eu tô dronando aí Pera aí Eu tô dronando pra Tiffy lá agora Tá lá É o dock ali, mano Partinho Eu tinha saído de lá já Eu não faço Carga especial Muita distância Tá quase no ponto Eu vou entrar aí por cima Senão eu vou tomar no cu aqui Tem um smoke Pra Tiffy Um smoke na frente da maconha aí Carga colocada Ele tá na frente da maconha Ah, sério, mano O cara ficou todo esse tempo ali Mirando É muito... Olha, olha que sorte, velho Na hora que... Mano, vai suda esse Não, Pacx Não, Pacx Não, tô de direita Eu? Ah, vai vir aí Mira aí, mira aí Mira aí, mira aí Ah, não, não é você Tô morto Eu achei que era... A gente tá com dois caras no meio Atividade inimiga forte É proteger o container Assim que a ameaça for neutralizada Patiffy, ajuda o cara lá, Patiffy Puxa lá, a gente tá ali Tô na direita Tem na direita e na esquerda Não te protegeram o container Assim que a ameaça for neutralizada Com o agente das forças inimigas Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, 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 puxa Puxa, 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 puxa Onde? 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 Esse que a gente tá, eu não gosto No meio dele, acho muito o ângulo Eu não gosto de nenhum Nenhum esporte, então Já vou atrasar o empacotamento Mas vamos ver E as que eu não faço de novo Proteja a sala Precisamos proteger Ai ai Nossa, eu odeio muito esse Esse mapa Pra defender, é muito rosto Parei de fortalecido Aqui a gente Alguém precisava dar uma Marotada Tem muita pele pra quebrar essa porra São mais 5 segundos 2 fogs aqui, mano Ah, esse mapa É ridículo pra defender É muito espaço É muito buraco É muito buraco Preparando jam Dispositivo posto Ah, achei um laboratório aqui Olha, tem cara ali, ó Olha, tem cara ali, ó A Ashe tá vindo lá de onde você veio, Patife Lá na sala da maconha Ela tá Ó, caralho Ai ai ai, quase tomei Tem que sair daqui Vamos morrer ... Aaaaa... Aaaa... Desculpa, no Fausto Desculpa, no Fausto Tris, tem no ar que ele tinha em mim, hein, Tris Ha, ha, Fausto Desculpa, velho Você veio correndo muito seco Seu nome não apareceu no radar, mano Ó, aqui ó, aqui ó Tem dois aqui, dois aqui no Fausto Cidade, corredor A Ashe caiu, a Ashe caiu, a Ashe caiu Caiu, tô mentindo Lá de fora Deu, demiei muito a Twitch e matei o Blackbeard Ah, foi na outra sala que pegou A Twitch caiu, a Twitch caiu Deve ver ela já? Na outra sala também, viu Ah, eu não devia ter repetido a dose A Twitch levantaram, três Olha isso, mano Eu não me conformo de você olhar o zoom no cara E o cara tá olhando pra cima porque tomou um tiro na boca, velho Como que ele tomou um tiro na boca e não morre, mano? Não me conformo com isso, velho Nossa, eu ia tirar aquele menininho ali Nossa, mano, eu mandei muito bem nessa marotada E depois, logo em seguida, eu destruí tudo que eu tinha feito Os inimigos estão protegendo o container Pausa na proteção do container E... Nossa, eu não creio que eu fiz isso Você vê que todo mundo ganha atacando? Oh, na moral A hora que deu o zoom na cara do capitão Tava cheio... Tava tipo um spray de sangue na cara dele E ele olhando pra cima porque tomou um tiro na cara, tá ligado? Aquele... Aquele coisa que a cabeça dá Assustar... O jogo é ridículo, velho Ai, meu Deus do céu Bom, eu mudaria de lugar na próxima Eu, oficialmente, odeio defender esse lugar que a gente tá aí É muito cercado Todos são, mano Todos são Esse ainda é o menos Nossa, esse é muito ruim, velho Esse tomou um tiro de cima, de baixo e dos lados, mano Lá embaixo, na sala de empacotamento Se os caras estourarem uma parede, já abrem o spot inteiro, mano Aí lá em cima tem aquela porta aqui Se você abrir só a porta, você já abre o spot inteiro também É tudo horrível É, não Pode pôr qualquer coisa aí Esse spot, oficialmente, eu não gosto dele Ele é o gosto Tem permite, cara? Ó, eu nunca vi uns caras usar o Thatcher tão bem quanto esses malucos aí, mano Na moral, os caras metem uns Thatcher que eles levam tudo, mano Mano, se a gente que é do Brasil e devia gostar do mapa não gosta Imagina que os gringos marcham nesse mapa, mano Eu já escrevi o feedback de alguns, eles curtem sim, mano É que esse mapa, pra atacar, ele é maneiro Mas pra defender, ele é muito ruim, mano É muito ruim, é muito desequilibrado, cara O mapa desequilibrado assim é zoado Faltam 5 segundos Nossa, mano, eu tô com uma fome Mas uma fome, eu acho que eu conseguiria comer um urso Não, eu acho que eu conseguiria comer um urso, velho Não, eu acho que eu conseguiria comer um urso, velho Tá com a fome que eu tô com Inteiro, assim? É Ó, não apareceu, Nopaxo Muito cuidado que eles estão marotando, mano Vai, martelo e sai, Nopaxo, martelo e sai Isso, garoto Boa Eles vão marotar, porque esses caras marotam pra caralho, mano Caraca pronta Ative, dando a maconha, tem Peguei, peguei o pulso na maconha Só que ele, ele tá no chão, eu não consegui finalizar ele, não Finalizei Ah, tomei marotada, velho Filha da puta Tá Ah, foi eu, foi eu, desculpa Ah, tá Não, se eu chegar o cara atrás de mim Opa, isso aí debaixo de você, um cara me comeu, mano Mas não foi daí não, foi do chão, do solo mesmo Ele tava na esquerda, na esquerda no chão Aí, nessa parede aí, ó Tem uma portinha lá embaixo Foi dele, aí, dessa portinha aqui E, ó, cuidado com a parede da sua direita aí, que você tem a maconha e você tem visão da sala lá de leite Cuidado, você tomar cuidado com essa porra aí Você tem um drone, joga um drone lá Joga um drone ali, que eu fico no drone Vai, pode jogar, pode jogar, que é o que me matou, que falta Ai, acabou, boa Qualquer coisa, eu não faço Você metiu o drone, entendeu Ficava de olho e você ia pendurado ali Eu fui pro banana, me bananei aqui, velho Ah, mandou bem, mandou bem De novo ganhei uma tacana, velho É, não, quem ganha da finança a pouco vai ganhar uma Aí, no overtime, quem defender primeiro, perdeu Pode lançar o outro, mano Vamos, vamos ao apartamento da tia, mano Quanto é em DLC, nova, desse porra Era pra ser agora Ah, então, vai ter, é Era, era pra ser no último trimestre Último trimestre Então já tá atrasada Puta, pior que vai ser um mapa merda Vai ser Japão, certeza que vai Mano, eu tenho certeza que vai ter tipo uns 3, 4 andares Vai ser um mapa chovendo e à noite É, vai ser, é, chovendo à noite Sempre o bagulho do Japão é chovendo e à noite E um monte de salinha fechada, manja Um monte de salinha pequenininha, uma com visão pra outra Puta, essa é uma bosta É, é em outubro, então provavelmente vai sair no início de novembro Onde é que fica o carro do Bop? É pra cá, né, pra essa parede rosa aqui É, vem de frente pra essa segunda parede aqui Nossa, quanto carrinho, véi Parede reforçada Não, 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 não Segura, 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 segura Calma e coloca, segura um pouco e coloca Não, não, segura, eu vou jogar uma câmera A merda aqui, é o que eu falei Se o cara tiver uma parede, ele pode ter Não tem mais onde se esconder Inclusive já começou, já ali, ó É pela parede do caveirão Parede do caveirão, cuidado Valeu, Lex Pegaram minha câmera Você viu o que? A janela? Em cima, em cima da gente A janela da esquerda aí, Pati A janela da esquerda, Pati Tá, não, não, ele não tem Volta, volta, volta Podia ter morrido termite, né, mano Eu tô olhando a garagem, hein, mano Alguém tem que ver se vem alguém lá de cima Tá, eu tô, não, eu tenho câmera lá Ih, tá em... Ai, porra Ó, tem um cara na janela aqui Do nosso ladinho aqui Tem um cara na janela aqui da cozinha A janela da cozinha, cuidado, hein Ele tá, tem um na esquerda e um na direita da janela, mano Doc, na plantinha aí tem um... Rapel aqui na minha esquerda Na plantinha tem um drone, hein Termiteou Parede do caminhão do batu Driz, Driz, não é uma sonha, Driz, não é uma sonha, Driz Ó, na janela, na janela, Pati Passou um Espera ele entrar Drone, drone aí Ah, mano, lá no chão Nossa, esse mapa, que nojento, mano Não tem onde ficar nesse mapa, velho Pra defender O cara foi no mesmo lugar que eu Morreu do mesmo jeito que eu Hum Aí, ó 1 e 3, Patifinha Eu confio Não dá não Não dá, velho Todo lugar nesse mapa aqui é muito aberto, mano Olha isso, velho É, a porra do caveirão ali É, aí só dá pra ganhar se o cara não tiver Termite, mano Termite hoje, né Obrigado por ganhar esse round, hein, mano Driz, não vai de black, não? Vou não Meu recorde tá muito ruim com o black Só watch me ne, watch me ne, ne Localize o container biológico Ai, meu Deus Eles vão repetir, né Provavelmente, cara É, lá é o melhor lugar pra defender, mesmo que seja muito merda É o lugar mais fácil pra defender Lá em cima, oficialmente, não tem jeito, né, Driz? Não, lá se abriu uma porta, já era Bom trabalho O container biológico foi localizado No lugar? No mesmo lugar Tô começando meio chá nesse mapa, velho Faltam 10 segundos Preocupa não, no Fox Quanto mais você acha, mais você se perde Quanto mais você tenta, mais você toma no cunho É, quando você acha que tem meu mapa Pô, o Driz tá conseguindo me fazer pegar raiva do mapa Não, quando você acha que você entendeu o mapa Surge uma parede nova que alguém vá Olha o cara, olha o cara Ai, câmera, foi Valky jogando câmera Não temi Putai lá, na caixa da janela Pode lá, pode lá, pode lá na janela Bom, no Fox Bom, no Fox Ah, é posso, eu cheguei o drone errado Porcaria, eu tento pegar o meu drone, tudo bem, foda-se Vou dronear você na foto, peraí Embaixo de você tem um cara na foto Carregando munição A sarinha na frente da maconha também Tem um dock na maconha Maconha aqui embaixo de onde eu tô, né É, eu vou marcar ele Marquei O quebrado do cacete Fechado, cara, tudo fechado Resolvido pro cacete, velho Hora de abrir uma nova entrada Quem é eu, Drisco? Tá, o dock aqui Onde? Tá aqui dentro Peguei Boa, dock já era Recarregando Ai, vamos mais time Carrega da demolição pronta Não fala que tiver alguém Matei mais um Embaixo não tô vendo ninguém Estão dentro dos quartos, velho Tá, um deles eu até vi no quartinho ali Entrei Vão rushar em mim agora Eles vão ter que vir dos quartos Vai deitei o Hulk Eu na escada O Jagger, tá um miadão Boa Agora tem que dizer que no over time a gente começar atacando Esse mapa é muito lixo mesmo Muito quebrado, velho Nossa Se a gente ganhar esse aqui é o atestado Vocês achavam esse mapa bom porque jogava casual Só no casual, foda-se Mas pra meta essa porra de mapa aqui, caralho É muito só Quando os dois times jogam a sério não tem como não, mano O ataque sempre vai ganhar Vou falar boa Vou tentar instigar os caras da rede no mapa Localize o container biológico Tá, meu Deus, vai postar Eu apertei o tab e bati aqui 9 barra 4 Acredito que sim A não ser que eu passe muita raiva O oposto gastou 3 pentes pra ser meu drone Bom trabalho O container biológico foi localizado Tá derretido do foco da pistola, cara Caralho, quase que veio do pulso O pulso tá ficando embaixo ali, mano Não esquece Até o local do container biológico Mesmo lugar, gente, eu nem vi Fiquei brincando com o pulso ali Ah, não, eles escolheram tia agora, velho Eles são no quarto da tia, Odris Ah, não, 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 não Certeza? Não, 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 não É que eu pude o drone e o ângulo aparecia Ninguém na maconha Tava sem maconha aqui já Carregando munição Carga especial, manter distância Um puta buraco, é isso que vai ser Alguém tá morto? Capelis, consegue pegar meu drone aqui? E ficar de olho nele? Tem um cara no cantinho da esquerda do meu drone aqui Laboratório? Do jeito, tem ninguém também Eu dominei maconha aqui embaixo já, Onofax Tem que ver se tem alguém aqui dentro só Pegando escada Ah, tá morto? Foda-se Pegando a escada Onofax, quebra o sapão aí embaixo de você Entra na sala aqui, ó Entra aqui na sala Entra aqui na sala Entra aqui na sala Entra aí? Eu não sei se tem alguém dentro Tenta limpar Ah, ele não tava morto Como esse cara não tava morto? Ele tava no sangue Eu não creio nisso Foda-se pulse, mano Esse pulse vai foder nós Drone ativo Que, nada Onofax? Não, filho, tá de boa Drone embaixo, então Drone é o drone andar de baixo Nada também? Gente, não tem nada Ô, filho, vem no meu drone Aqui, pode ir Da escada Tô nele, Onofax, pode ir Peguei o Jäger Esse filho da puta me comeu de tal maneira, mano Vocês não tem nem noção de onde tá o pulse? Ó, alguém trocando tiro aí Do lado Eu entrei Ó, tá de... Nossa, no drone Ah, ele chegou no pre-fire em mim Cadê o cara olhando no corredor ali, mano? O maluco monco saiu pro Porter Might, velho Eu dando objetivo Vai, vocês estão em dois Vai, vem no quartinho da direita É o pulse Morreu Bonofaxo Mano, eu sou muito burro Eu pus o drone no cara O cara tava parado em cima do sangue Eu pensei que era o Benji Porque eu olhei o Benji, tava morto Aí eu falei Pô, beleza Mataram ele E dei a cara, mano Os cara me matou nas costas, velho Nossa, que merda Eu tenho que parar de confiar Eu fico confiando em todo mundo, mano Tipo, dos caras que não tão jogando com a gente O cara tava olhando no corredor Aí eu peguei e entrei de boa no objetivo Porque se passasse alguém no corredor, ele ia pegar Aí eu morri, eu fui ver O cara tava colocando um termite Não apareia de nada a ver, lá Aí, onde que é? É, vai ali na casa do mundo De novo nessa merda aí? É o melhor, mano Querendo ou não, é o melhor Onde você quer tomar no seu cu? Qual a piroca que você quer enfiar no seu rabo? A de 35 centímetros? A de 34 e meio, mas mais grossinha? Porra, que raiva, velho Que merda Você vai tomar no cu, né? É, você vai tomar no cu Você escolhe a cor do dildo Mas você não deixa de tomar no cu, né? Nossa, que raiva, mano Não, deixa tudo aberto, velho Deixa tudo aberto e foda-se Tentar buscar os caras presentais Não, é claro que não funcionasse Aquele bagulho de destruir o mapa Que tem desde a beta A loucozão lá de mapa Que você não quer jogar Desde a beta tem aquela porra Pô, jogando, ele sabe o que esse mapa fez no VZ? O IAT não é tão ruim assim, mano O quê? Para aí de reforçar Não, me deixou Eu não quero perceber que o IAT não é tão ruim assim Ah, IAT é zoado demais também, mano Não, mano, de todas as DLCs eu preferi o IAT Nossa, de longe assim Nossa, não, muito fácil Fronteira, favela e IAT Eu preferi a IAT Fronteira é muito ruim Fronteira pro meu é o pior Fronteira pro meu é assim É o campeão dos campeões Não, pra mim a favela ainda é pior do que fronteira, mano Não, eu... O fronteira aguento É, é a labirintão e depois que você entende o mapa até ficar jogável Mas só a vela não adianta você entender, mano O mapa é quebrado Você não consegue ter... O mapa é bem nesse, vai ter muito ruim, velho Fudeu, fudeu Puta, cá estou eu trocando tiro com o Thermite, velho Onde está? Onde está? Matei, matei, matei Eu acho que é o Thermite Batou o Thermite? Então volta, então volta Então volta Só vem pro objetivo, gente Tá, calma, 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 estou indo Calma, 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 calma Estou com medo de tomar tiro aqui Agora o cara tem duas entradas só Ah não, duas do caralho Tô, 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 tô 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 Eu vou voltar pro ponto porque o maluco aqui tá até emocionadão, velho Ó, caiu alguém aqui, ó Caiu alguém aqui, ó Ai, 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 ai Aqui atrás Tá ali, ó Naquela direção que eu tô mirando ali, naquele quartinho Tô com muito penapical, velho Quartinho ali da bandeira do Brasil? Caralho, tá tudo muito aberto, mano Entrou lá e matou o cara, hein? Tá lá, tá lá, tá lá Tá no facinho, não emociona, queridinho Tá do outro lado também, tomei tiro do outro lado também, das janelas abertas ali Tem lá atrás da caixa d'água Peguei, peguei a Twitch lá na sala Recarregando Batipo, se vier de cima Eu consigo ver se vier de cima Só que toma cuidado que aí você fica aberto pra maconha lá Tem um cara aqui, ó É, tô vindo pra fazer ele também Acho que é em cima Tem um na caixa d'água de longe, acho que é o Blackbeard Opa, peguei alguém, peguei alguém, peguei alguém no meu radar Ali, ó, andar de baixo ali, ó É só não emocionar, é só não emocionar Se ele aparecer, pra ti, fica aí dentro Se ele aparecer, eu te aviso, tô na câmera Se ele virou no pre-fire Nofax, só olha a sala atrás de você Ele vai montar Eu consigo ver, eu consigo ver se ele passar O banco tá bem baixinho Pô, é só esse aí, Patif Nofax, mira aqui pra onde eu tô aqui Na escadinha que sobe Corredor que o Patif tá, ele vai vir, nofax Tô mirando Preparando o sensor Foi embora, Drizzy Foi embora? Foi embora, foi embora Mas aqui não, mas segura Só recua, tenta levar o mínimo de giro possível aí, aberto Tem uns segundos aí, vai ter que puxar Sai o sensor, Patif, que vai aparecer, eu te aviso Coloca a arma na mão aí Tô ouvindo o passo É, ele tá vindo da escada de baixo mesmo Entrou, entrou Entrou, já pode entrar no objetivo, ele vai dar a esquerda o Patif Filha da puta Vem Nossa Nossa, velho, que mapa do caralho Nossa, que partidão, velho Caralho, os moleques lá jogaram demais Nossa, joguei bem, mano Foi bonito, foi bonito Caralho Arrra dar ner Ei куi Ei Ei Ei